Música Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola Diz isso pra você curtir, como quem gosta de futebol Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar Tá em jogo, bola em jogo pra você ligado na Globo, clima tenso, promessa de um grande jogo A posição é normal, ele bateu pro gol, pro gol 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 do Bragantino E abriu o placar no início do jogo É, a gente tava esperando um bom jogo e os primeiros lances ofensivos foram ótimos Começa num bom ritmo o jogo, Caio E esses 10, 15 minutos iniciais é que vai definir muita coisa da partida Vamos ver como é que as duas equipes reagem Vem a marcação em cima dele Thiago Neves Ele marca a falta Cartão amarelo Chegou pesado ali, fez a falta E toma o cartão amarelo Tiro de meta apenas Futebol, uma Globo, aqui é emoção Vivo cestou com Black Ofertas o mês inteiro na Vivo Patrick Bom o bote, o combate Claudinho Faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque Dominou e bateu Ó que boa troca de passes, ó Bola pra lá Dominou e bateu GOOOOOOOL Gol do Bragantino O árbitro apita o final do primeiro tempo 2 a 0 Bola em jogo, começa o segundo tempo Vem aí Arthur Dá pra bater Chegou perigosamente Que golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL Gol do Bragantino Gol do Bragantino Gol de quem ferve Gol de quem sobe a temperatura E já 3 gols Até em ritmo de olé É provocação com a torcida adversária evidentemente Na hora do passe foi infeliz Agora fica o arremesso lateral Lógica E o bola O jogo Galápaga Galápaga Gol do Bragantino Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Гosos faz o passe mais longo e foi bom o passe bateu pra frente a bola tá em jogo Raul Thiago Neves bola esticada termina agora ele apita o fim do jogo